Qual modelo de treino é mais eficiente no controle da pressão arterial? O treinamento HIIT ou o treinamento aeróbico contínuo moderado? Eu sou o professor Fábio Cescchini e você está no Viajando pela Fisiologia. Quer saber mais sobre o mundo da fisiologia do exercício e do treinamento? Clique no botão abaixo, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sininho. Todas as quintas-feiras, às 22h, um vídeo novo sobre o mundo da fisiologia do exercício e do treinamento para você. Bom, para responder esta pergunta, eu vou utilizar um artigo que acabou de ser publicado na Sports Medicine intitulado Efeito do treinamento intervalado de alta intensidade versus o treino aeróbico contínuo moderado na pressão arterial de adultos pré-hipertensos. Um estudo de revisão sistemática e também de meta-análise. E qual que foi o objeto de investigação desse estudo? Esse estudo, na verdade, ele teve dois grandes objetivos. O primeiro deles, comparar a eficácia do treinamento HIIT versus o treinamento aeróbico contínuo na resposta pressórica de adultos pré-hipertensos. E o segundo objetivo foi comparar a eficácia do treino HIIT versus o treino aeróbico contínuo na melhora do consumo máximo de oxigênio. Bom, então como foi um estudo de revisão sistemática e meta-análise, aqui nós temos todos os passos dessa revisão sistemática e dessa meta-análise. E o que nós observamos aqui é que os autores selecionaram aí 14.326 textos que passaram pelo filtro dos autores. E ao longo do filtro, os autores foram excluindo, então, de acordo com os critérios de elegibilidade. Quais que eram os principais critérios relacionados aos modelos de treinamento. Por exemplo, o treinamento HIIT tinha que ser a intensidade acima de 85% da frequência cardíaca máxima. No final do filtro, sobraram, então, nove artigos que fizeram a comparação do treino HIIT e do treino aeróbico contínuo para que pudéssemos chegar, então, às respostas para os dois objetivos apresentados no estudo. Bom, aqui nós temos um pouquinho sobre os estudos que foram selecionados. E aqui nós temos os estudos que avaliaram a questão do treinamento HIIT em termos de índice de massa corporal. Então, o que nós percebemos aqui é que todos os estudos têm índice de excesso de peso e alguns até obesidade. Aqui nós temos os estudos, o índice de massa corporal dos estudos que avaliaram o treino aeróbico contínuo e nós também verificamos que a maioria tem excesso de peso ou obesidade. Aqui os estudos do HIIT é o valor da pressão arterial sistólica e diastólica. E o que nós percebemos aqui é que, em média, por volta de 130 a 135 milímetros de mercúrio para o grupo HIIT e na mesma tendência aqui para o grupo treino aeróbico contínuo. Conclusão, todos os estudos trabalhando com amostras de pessoas adultas realmente pré-hipertensas. Aqui nós temos os protocolos de treinamento, então, todos os estudos aqui, os protocolos sendo descritos aqui. E o que nós percebemos, observando essa tabela aqui, é que a maioria dos estudos que utilizou o treinamento HIIT, utilizou o treinamento HIIT longo. Em geral, quatro séries de quatro minutos em alta intensidade, intercalando com três minutos de recuperação ativa. E o HIIT, em média, ficou aqui, ó, tiveram sessões de três vezes por semana, na maioria. Alguns grupos fizeram 50 minutos na semana, outros 120 minutos na semana, mas, em média, por volta de 110 minutos por semana. Enquanto que os estudos que trataram o treinamento aeróbico, em geral, a intensidade aqui é muito próxima a alguma coisa entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima. Em geral, por volta aí, de 45 minutos, 50 minutos de exercício. Por volta também de três vezes na semana, e um acúmulo semanal em atividade moderada, um pouquinho maior em relação ao treinamento HIIT. Só pra vocês terem uma ideia, o treinamento HIIT, ele apresentou 23% menos tempo, menos minutos semanais, em relação ao treinamento aeróbico. E olha que interessante, aqui nós temos os dados, então, da meta-análise para a pressão arterial diastólica, e aqui para a pressão arterial sistólica, que é o gráfico padrão de qualquer meta-análise. Então, nesta meta-análise, como é que nós interpretamos? Ó, você tem essa linha aqui na vertical, e aí você tem cada bolinha que representa um estudo com uma linha na horizontal, beleza? Se essa bolinha aqui estiver à esquerda dessa linha vertical, nós vamos dizer que o estudo mostrou que o controle da pressão arterial diastólica foi favorável ao treino HIIT. Se estiver à direita, foi favorável ao treinamento aeróbico contínuo. E aí, como uma das ideias da meta-análise é facilitar o entendimento do fenômeno, toda análise de meta-análise apresenta essa figura aqui, que é o famoso diamante. E como o diamante, ele está aqui, ó, com a sua área exatamente no centro dessa linha vertical, a conclusão aqui é muito simples. Tanto o treino aeróbico contínuo, quanto o treinamento HIIT, não existe diferença entre os modelos no controle da pressão arterial diastólica. No caso da pressão arterial sistólica, o mesmo fenômeno se repete. Então, veja, nós temos aqui estudos mostrando que são favoráveis ao treino HIIT, que o HIIT, ele diminui mais a pressão arterial sistólica de repouso do que o treino aeróbico contínuo. E temos estudos mostrando o contrário. Então, na média, nós vamos observar o diamante aqui. E como o diamante está com a sua área aqui na linha vertical, a conclusão é muito simples. Tanto o treino HIIT, quanto o treino aeróbico contínuo foi importante no controle da pressão arterial sistólica de repouso de pessoas pré-hipertensas. Então, olha que interessante, olha aqui, ó. O treino HIIT reduziu, em média, 6,3 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e o treino aeróbico contínuo reduziu 5,8 milímetros de mercúrio. Para a pressão arterial diastólica, o HIIT reduziu 3,8 milímetros de mercúrio e o treino aeróbico contínuo reduziu 3,5 milímetros de mercúrio. Essa diminuição é importante por quê? Porque isso reduz entre 7% e 14% o risco de mortalidade por todas as causas e também por acidente vascular encefálico e também coronariopatias. E agora vem a pergunta, qual deles foi mais eficiente? Conclusão? Nenhum. Ambos reduziram de forma similar e, portanto, não dá para afirmar por esta meta-análise que o HIIT é mais ou menos eficiente do que o treino aeróbico contínuo, pelo menos no controle pressórico da pressão diastólica e também sistólica. No entanto, se nós olharmos aqui agora o impacto do treinamento HIIT, do treinamento aeróbico no consumo máximo de oxigênio, o que nós vemos aqui é que o diamante agora está com toda a sua área à direita desta linha vertical e à direita quer dizer que é favorável ao treino HIIT, ou seja, o treino HIIT melhorou mais o consumo máximo de oxigênio do que o treino aeróbico contínuo. Só para vocês terem uma ideia, o HIIT aumentou 4,13 mililitros por quilo por minuto, enquanto que o treino aeróbico contínuo aumentou apenas 1,6 mililitro por quilo por minuto. Então, o HIIT teve um aumento de 2,53 mililitros por quilo por minuto a mais do que o treino aeróbico contínuo, representando, então, um aumento de 41%, sendo mais efetivo na questão do consumo máximo de oxigênio. Então, embora o HIIT não seja melhor que o treino aeróbico contínuo para o controle pressórico, mas quando analisamos, então, o consumo máximo de oxigênio, o HIIT é mais eficiente do que o treino aeróbico contínuo. E aqui um dado importante, aqui são os dados de aderência ao programa de exercício ao longo do período que os estudos avaliaram, e aqui nós verificamos que, olha que interessante aqui, teve um estudo que teve mais de 92% de aderência ao treino HIIT e também mais de 92% de aderência ao treino aeróbico contínuo. Esse estudo aqui mostrou a aderência do HIIT um pouquinho maior do que o treino aeróbico contínuo. Esse estudo aqui mostrou que o HIIT teve uma aderência menor em relação ao aeróbico contínuo. Na média, essa meta-análise concluiu que a aderência ao treino HIIT foi um pouquinho maior do que a aderência ao treino aeróbico contínuo, mostrando que, número 1, mesmo com pessoas que estejam acima do peso, algumas até com critério de obesidade, e que tem o diagnóstico de pré-hipertensão arterial, o treino HIIT, quando bem aplicado, ele é sustentável, prazeroso, o que mantém a aderência ao programa de exercício de forma extremamente elevada. Então, essa meta-análise concluiu que, para controle pressórico, tanto a pressão sistólica quanto diastólica, o treino HIIT e o treino aeróbico contínuo tiveram efeitos similares, e, portanto, o HIIT não é melhor ou pior do que o treino aeróbico contínuo. Para consumo máximo de oxigênio, o treinamento HIIT foi mais eficiente do que o treinamento aeróbico moderado. E, em termos de aderência, o treinamento HIIT foi similar, um pouquinho acima do treino aeróbico contínuo. Beleza? Você gostou deste vídeo? Gostaria de saber mais sobre treinamento HIIT? Você sabia que o Viajando pela Fisiologia tem dois cursos online sobre treinamento HIIT? Um é chamado Prescrição do Treinamento HIIT Baseado em Evidências Científicas, onde eu ensino mais de 40 modelos de protocolos de treinamento HIIT para diferentes grupos populacionais, para o hipertenso, para o cardiopata, para o diabético, para o indivíduo obeso, para adolescentes, para idosos, para adultos que querem, por exemplo, emagrecer em diferentes modalidades. E tem um outro curso que é chamado Como Prescrever o HIIT para a Corrida pela Velocidade Associada ao Consumo Máximo de Oxigênio. Quer saber mais sobre esses dois cursos? Então, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Clique lá e veja um dos cursos do Viajando pela Fisiologia. E eu tenho certeza que, se você adquirir, vai dar um up no seu conhecimento em relação ao treinamento HIIT. Você gostou desse vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e vamos juntos aprender mais sobre o mundo da fisiologia do exercício e do treinamento. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão abaixo e se inscreva agora. Todas as quintas-feiras, às 22 horas, um novo vídeo sobre o mundo da fisiologia do exercício e do treinamento para você. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo do Viajando pela Fisiologia. Até lá!